Salve, salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no Mundo e Hop Juvevê, na Ilustre Companhia, aqui do Juliano. Tudo bem, Juliano? Eu também, Lucencio. Juliano é o proprietário aqui do Mundo Hop, tanto aqui do Juvevê, quanto lá do Pinheirinho, né? Exatamente. Lá é o Mundo Hop Sul. Mundo Hop Sul, Mundo e Hop Juvevê. Mundo Hop Juvevê. Viemos conferir aqui a loja, né? Essa loja bar que ele tem aqui, que é bem bacana. Quim, vocês estão aqui há quanto tempo? Nós estamos indo para o terceiro mês aqui. Terceiro mês? E daí a ideia do bar aqui, qual que é a iniciativa que vocês tiveram de trazer a marca aqui mais para o Juvevê? Qual que é a ideia do bar? Conta um pouquinho para a gente. A ideia do bar, inicialmente, é o seguinte. Ele está no extremo sul da cidade, lá no Quimim, certo? Com o passar do tempo, que eu comecei a montar, que tinha bastante gente desta região que desporadicamente ia para lá. Então, a gente montando essa unidade aqui, a gente quer, além de abranger essa galera que mora aqui no Juvevê região, essa galera que gosta de cerveja diferente e que frequentava lá também. E aqui você está trabalhando com quantos rótulos? Eu sei que você tem a parte da loja aqui com os rótulos, garrafas e chocos, né? Exatamente. A gente tem aqui na loja em torno de 150, 200 rótulos. As mais raras a gente está lá no Pinheirinho, uns poucos eu estou trazendo para cá, mas a gente ainda tem aqui bastante coisa belga, porque a nossa proposta é de cerveja belga. Tem bastante lambique, tem bastante views, bastante size-on. Então, a gente tem em torno de uns 150, 200 rótulos aqui e de 8 a 10 torneiras de chope. E aí você traz chope importado também, que você falou que traz alguma coisa. A gente tem algumas parcerias com cervejarias locais, sempre com uma boa seleção, certo? E, na medida do possível, a gente sempre tem alguma coisa importada em mercado. Hoje a gente está com duas opções importadas. Está com o Czech, o da República Tcheca, então o do Ches de Bourgogne, da Bélgica. Na minha opinião, é a melhor cerveja. Fantástica, né? Fantástica. Vocês devem concordar com a gente. O Ches, ó, delicinha, uma Flanders maravilhosa. E é bom saber que a gente tem em Curitiba hoje essa opção, né? De poder provar uma boa cerveja artesanal, importada, né? Não só as locais, a gente sabe que isso é muito boa, sim. Mas tem uma opção de entrada de uma a outra uma cerveja diferente, né? Eu estou vendo aqui na nossa prateleira, tem Fantôme ali, tem Clambix e tal. Você é um grande fã, então, da Cerveja Bélgica? Sim, sou um grande fã. Fã, um fã de carteirinha. Sempre que dá, a gente procura trazer alguma raridade dessa para colocar na loja para vender. Então o pessoal que chega aqui pode esperar, provar boas cervejas, um bom serviço? Esperamos que sim, né? Pelo menos a galera que trabalha com a gente aqui, a gente sempre instrui, treina para que o serviço seja contente e a cerveja sempre esteja na temperatura de serviço e sempre tentando fazer o serviço com o copo proprietário de cada cerveja. Exatamente, a gente estava comentando agora há pouco sobre o serviço de cerveja, né? A gente bateu um papo e falou, poxa, como é que é legal ter a experiência completa, ter o copo da marca aqui, poder servir a cerveja no copo correto, da maneira correta, né? Exatamente. Eu acho que uma das grandes vantagens da cerveja especial é o seguinte, é o sensorial dela. Sim. E como você consegue passar esse sensorial? É com o serviço, é a temperatura ideal, é o copo ideal, né? É o serviço ideal. Sim. É a proposta de você ter uma cerveja, não adianta você ter uma cerveja legal, bem feita, bem executada e você não tem o serviço de ser adequado. E tem alguns lugares, nada contra, mas a galera serve, vai tomar algo do Chese no copo de plástico. Não, meu Deus, socorro, não. Não, não, não. Você faz assim, mata do coração, né? O Juliano é sommelier também, então ele conhece bastante a DCT, já sempre trabalha bastante aí com o assunto, teve inclusive importadora, certo? É, a gente foi sócio de uma importadora, uma distribuidora, já estudei com a venda que eu tive, já fiz duas graduações de sommelier, já fiz alguns cursos à parte, flavor, produção, vendedura, às vezes a gente se arrisca com as panelinhas também. Mas essas bruxarias a gente deixa só pra gente, né? Sim, sim, sim. Então, pode ter certeza aí que tem alguém que realmente entende do assunto. Faz o seguinte, tenho o meu grau, eu posso vir encher no mundo rápido? Com certeza. Como é que é a tua política de preço? Então, minha política de preço, procuro ser o mais justo possível. A gente tem aqui, nessa unidade e na outra, o chope é a partir de 5 reais. Opa! O chope é artesanal, com qualidade é a partir de 5 reais. O grau, geralmente dá uma diferença de você vir aqui beber, você levar pra casa, em torno de 20 a 30 reais mais barato. Quero fazer a minha festa da empresa de final de ano, Juliano. Posso vir aqui fazer a festa? Ah, com certeza. A gente tem um espaço aqui que cabe fácil, fácil, pra 30 pessoas. Fica isolado do bar, apesar de estar dentro do bar, tranquilo. E temos N formas, assim, de formatar esse evento. Desde usando a nossa tap list aqui, ou vendendo um chope específico pra pessoa. A gente coloca uma chopeira só pro evento, a gente faz um prato específico pro evento. Dá pra fazer em situações, assim. Não só a festa de final de ano, pra empresa, aniversagem, confraternização. Qualquer evento possível, até batizado a gente faz. Ah, é? Tá bom, tá bom. E me diz uma coisa, Juliano, planos pro futuro. Você tem aí três meses aqui, tem dois anos lá no Pinheirinho, já tem aí uma certa história. Como é que você quer tocar esse lugar? Como é que você quer tocar aqui o mundo rápido de vida? Com a mesma política que a gente tem no Pinheirinho. Preço justo, serviço de qualidade e atender bem a galera. A galera tem que ir vir no teu estabelecimento e sair feliz. Concordo. Meu caro, o que a gente tá bebendo aqui? Vamos fazer o nosso popular brinde, né? Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tá tomando uma vitibir com pimenta da Orme. Oh, beleza. Chaparrita. Chaparrita, adoro. Leve picante. Leve picante, uma brincadeira de sensacional. Eu acho muito legal que ela tem um aroma de uma pimenta, né? Ela tem uma certa... A picância não só no reto gosto, mas também tem esse condimentado no aroma. Bem cível. É aquela pegada da Orme. Todas as cervejas você vai encontrar alguma junk meio extremista, mas que casa bem com o resto da cerveja. Gente, obrigado por terem assistido a gente, Juliano. Muito obrigado pela entrevista. Torcemos pelo sucesso do Mundo Hop. E olha, gente, venham aqui, venham tomar uma cerveja, venham conhecer a casa. Vale a pena presenciar isso aqui e ter à disposição rótulos raríssimos como os que a gente vê, aqui de cerveja belga, bons chopes e um bom atendimento a um bom preço. Exatamente. Saúde, meu caro. Para, 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 para tudo, para tudo. Esquecemos do mais importante, o endereço, Juliano, o endereço. Como é que a gente encontra? Vamos lá. Vamos começar pelo endereço daqui do Mundo Hop, Juvevê. Qual que é o endereço que a gente dá? Então, a unidade do Juvevê fica na rua Rocha Pomo 75, loja 2. Para quem não conhece a Rocha Pomo, é continuação do Augusto Stress. A hora que vira o binário, um lado é Augusto Stress e o outro é Rocha Pomo. E o Mundo Hop Sul fica onde? O Mundo Hop Sul fica na rua Atilho Brunetti, 2251. Para quem não conhece a rua, é a rua que acaba no quartel general do Bruninho, o QG. E como é que a gente faz para achar você na internet? Tem site? Tem, tem opção do Instagram, opção do Facebook e temos o site www.mondhop.com.br. Então tá bom, agora vocês já conseguem achar, certo? Só falta aparecer. Só falta aparecer. Então tá bom, outro brinde então, porque cerveja nunca é demais. Certo. Saúde. Até.